Música Nós estamos com o general Vitor César, ele que é diretor do hospital do exército no Rio de Janeiro e nós gostaríamos de saber como é atuar em uma área, o exército é uma área militar e é algo cuja disciplina é algo muito notório, como é atuar nesse campo, na área médica principalmente? Boa noite ao pessoal da C.R.A., aos telespectadores A disciplina no... atuar como hospital central do exército, com os militares não difere muito de atuar na medicina civil, porque é simples entender que exercer a medicina é necessário uma hierarquia e disciplina Você não consegue botar uma paciente numa sala onde não esteja uma hierarquia e uma disciplina ali dentro daquele centro cirúrgico ou mesmo no hospitalar A diferença é que nós usamos a farda e aqui fora usamos o civil Então, tendo os regulamentos que o exército nos ampara, facilita a administração e a gestão de um hospital do nosso porte Hoje o senhor foi homenageado na categoria benemérito aqui pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro pela sua defesa de que cada administrador, ele deve atuar, ocupar o seu cargo dentro das organizações Como poderia se aplicar essa disciplina à gestão? Veja bem, eu no meu hospital, eu tenho meus assessores que são da área de administração Nós temos uma escola de formação complementar do exército, onde os administradores fazem concurso e entram como militares Sem eles, tornaria muito mais difícil fazer uma gestão de um hospital de qualquer organização militar Temos eles de carreira, veja bem, o exército procurou com isso, ele sentiu a falta do administrador Quem estava administrando eram, por exemplo, os combatentes, o pessoal da atividade fim E os administradores dentro da nossa instituição veio ocupar um espaço justamente para liberar a nossa atividade operacional A nossa atividade fim do combatente se preparar para combate ou para qualquer missão dele E os médicos e das outras áreas focados na sua atividade fim Graças aos administradores nós podemos, nós temos mais tempo a se dedicar àquela nossa finalidade Por exemplo, eu como médico posso ser mais médico, entendeu? O combatente, o infante pode ser mais infante ao invés de fazer administração Sem esse apoio, sem esse apoio, isso o exército evoluiu Evoluiu quando ele contratou, ele abriu o concurso para os administradores E eu agradeço a todos vocês a sua homenagem justamente porque sem vocês nos apoiando Além do nosso, como nós dizemos, nossos assessores Ficaria difícil a gente poder se dedicar, no meu caso, que sou médico, aos pacientes como foco principal Perfeito, muito obrigado pela entrevista e parabéns por receber essa homenagem na categoria benemérita Obrigado eu, obrigado a vocês aqui que me receberam com muito carinho E obrigado a todos esses administradores, parabéns a eles Que, aquilo que eu falei no discurso, fazem as suas crônicas, seus livros Seus, vamos dizer assim, seus trabalhos que propiciam nós lermos E podemos aprender um pouquinho, nos dedicarmos usando o conhecimento de todos vocês aí Música Música Música